A palavra grão de gente, né cara, você vê assim, é um grão, então realmente assim, a nossa filha foi um grãozinho, um amor que foi florescendo e hoje, graças a Deus, concretizado e essa nossa parceria, enfim, e esse presente significa muito do que a nossa família significa pra gente, né, que essa geração de pai pra filho, irmão, mãe, e acho que esse presente que a grão tá dando junto com o meu irmão é assim, é fenomenal, é uma realização de um sonho, literalmente. Pois é, e uma coisa que a gente podia falar, né Carlos, porque o Careca sempre sonhou em ser pai, desde muitos anos já, a gente cresceu aqui dentro, né, do Vidigal, onde eles estão hoje, esse apartamento aqui a gente comprou em 2005. Batalhamos até porque a gente morava numa área bem difícil, no próprio Vidigal, e aí a gente veio pra cá, isso já foi a realização de um sonho. E o Careca sempre batia nessa tecla, pô, quero ser pai, quero ser pai, de repente a Laura, que é essa mulher fantástica também, com pensamentos bem à frente, apareceu também na nossa vida, na vida do Carlos, e Bela Lúcia chegou pra realização desse grande sonho pessoal, pro Careca, pra Laura, e pra nossa família também. Quando eu descobri que tava gestante, eu já logo procurei a loja da Grande Gente, e aí foi ótimo, porque tem muitas opções. Você tem uma variedade de coisas assim, pra escolher tudo num canto só, que foi importante por conta dessa pandemia, né, então você ia no site e conseguia escolher as coisas assim, bem. Isso, a gente escolheu o tema selva, que a gente gosta muito de bicho e vai criar a nossa filha assim, e o carinho com que o pessoal recebeu a gente, atendeu os nossos sonhos, e uma coisa que eu tô muito feliz em ver no quarto agora pronto é, rapaz, parece um ninho, né, a gente entra aqui, parece que entra num universo encantado da nossa filha. Música